Fala meus amigos, Ferreira do Tia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo. Eu quero mostrar esse instrumento aqui de um cara, muita gente boa que adquiriu comigo. Tem um canal aqui no YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É o Tuzza Gonçalves, ele é músico, ele está gravando vídeos aqui para o YouTube com cifras simplificadas, está no início. Então vai lá, dá essa moral para ele, se inscreva no canal dele e também segue ele lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo o Instagram dele na descrição. Ele pediu esse cavaco aqui, modelo super luxo em cedro, a mão em jacarandá, um detalhe em faia e o filete aqui, escala e cavalete em jacarandá, tampo em cedro, todo filetado, geral em cedro, fundo em cedro, também filetado, ele também já pediu captado e o braço em cedro com o reforço aqui. Mostrar a sonoridade. Quando chegar lá ele vai fazer um vídeo também para mostrar para vocês que na mão de um profissional com certeza esse instrumento sabe muito mais som. Eu não sei tocar cavaquinho muito bem, só sei alguns acordes para mostrar para vocês um pouco do timbre do instrumento. Montei há poucos minutos, então daqui a pouco com certeza vai melhorar o timbre, as cordas vão manter mais afinada porque está com tarraxas pino grosso, então volto um pouquinho as cordas nas primeiras afinações, tarraxas douradas aí. Fechou? Então se inscreva lá no canal dele, segue ele lá no Instagram, dá essa força para ele que ele está no início aí, dicas, sugestões vai deixando aqui embaixo, meus contatos também estarão aqui embaixo, link do WhatsApp se você quiser adquirir um instrumento. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, falou, valeu e fui!